Como é que é pessoal, vamos lá fazer aqui mais uma tonagem, eu queria vos pedir desculpa porque eu fiz a tonagem deste carro e o meu programa de gravação, não sei o que é que lhe deu, não gravou o vídeo direito então eu fui obrigado a eliminá-lo, mas está aqui, como é que ele ficou, podem ver ficou épico, está espetacular e acabei por mudar aqui as jantes desta, acho que ficou bacana pessoal, mas vamos lá nisto, nesta vamos lá aqui tornar o VAP e destino, não vale a pena cortar pessoal, isto é já aqui ao lado, vamos lá vamos lá ver se eu não bato, não ia nada estamos já aqui mesmo, chegando já aqui ai ai isso vamos lá tornar o VAP vamos lá então sei se por tornar a van ai que arranhão parece que está mesmo top está blindagem 40% freios corrida não falha nada par choques par choques de inteiro ah sim qual é que é a diferença que isto faz aqui uma coisinha pequena mas sim não tem traseiro, chassi e tanque vamos lá ver vou por o cromado vai ser diferente motor, bloco de motor é que assim com a cor fica muito fixe V8 pintado estampado seguimento pintado vai sim vai sim filtro do ar em cor web é isto não, pode ser diferente vou por esta agora não, pode ser diferente vou por esta agora gesto motora, nível 4 a sair escapamento claro a saída explosivo não tem que ser um par lá não, não gosto nada disto capum capum isto aqui não sei vou deixar vou ver se eu me lembro desta vez no iberto city não falha tem que ser um hidrálico você já sabe é o máximo mesmo vamos lá ver aqui os outros o que é que é feito então pode ver que eu venho agora na prova não vai este tem que ser interior iiii eu ainda não tirei os óculos acabamento design ok parece que eu ponho um design agora diferente vamos ver esta olha que a diferença deste ah feche está feche estou a pensar por um destes tipo assim ou assim ou assim vou por assim cor do interior ainda não pensei bem na cor deste carro não por lá feio agora aqui pelo pelo interior vamos lá ver aqui que vamos ver por lá agora vamos lá ver uma cor fixe para este carro vamos lá ver uma cor fixe para este carro uma homenagemzinha à grove street um verde o que é que vocês acham um verde um verde um verde escuro gosto mais do verde corrido vamos pôr um verde corrido agora efeito efeito está aqui um um verde um todo o que é se calhar se calhar vou pôr este é vai ser este vou mostrar a Deus vou mostrar a Deus assim aquele da cadeirinha em branco está feche vai este a volante não está cá por baixo esta vez como está esta é fixe tem uma garg não está curtindo vamos ver aqui mais ai não vai mesmo é este aqui é este não é este é este não é este câmbio câmbio é que eu vou pôr se calhar vou meter se calhar vou meter revolver ou revolver vai ser revolver pessoal placa ah essa placa não se quer se é preciso pensar muito se é uma homenagem à grove street tem que ser ou assim ah não parece ser pessoal é mais silvas cor cor um verdinho assim deixa eu não lá ver armelho rosa azul que é o verde até aqui verde claro verde lima não verde verde claro verde claro verde claro acho que o rio luz xenon kit layout diferente lá de atrás cor verde menta tem que ser um verde sim verde menta a estampa que estampas é que está aqui primeiro vou mudar a cor cor metálico vamos aqui para o verde amarelo amarelo verde corrido vai nem neste verde corrido cor secundaria o que é que magana cor secundaria notálicos ah é o interior ali as linhas mas ok ok vamos lá ver temos que ir para os verdes ver vamos a querer que se fosse um verde assim mais destacado verde lima verde claro verde lima mas não é não é mas vamos ver este ver que vai do interior é um problema do comando não é do comando é um problema não é curto muito estampa isso aqui é uma estampa agora mesmo naquelas épicas acho que é mais curto são estes assim pessoal com as linhas coisas assim muito extravagantes acho que mais destes assim simples azul e branco ok, branco já vi aqui no capão, vou me guiar mais pelo que fica no capão estou fixe não, que curto deste fica este pintura já está perto não, vem dizer este pessoal manda o cenário vender não, transmissão correr porta-malas ai, nossa senhora vamos mostrar o resto mas já decidi está fixe para ser este claro subwoofer triplo com neonzinho ali mesmo bonito gelo turbo rodas, janelas rodas daqui estas são fixe se calhar estou a pensar aqui não estou aqui em cima que esta estrela é fixe não é isto se calhar não tem mais estrelas pera, vou passar aqui para este lado está aqui uma engraçada olha vou pôr este não é este está fixe cor um verde já que este é um meio que mudo vamos para um verde verde escuro verde tem este mesmo verde pneu design eu gosto mais assim pessoal só com uma linhazinha ou assim só assim uma linhazinha só para dar um estilo para melhoria do pneu claro fumaça vamos ver o que é falta? anda lá vamos sair pessoal está aqui o nosso guerrinho em homenagem à Groove Street está fixe porque ela se curte e ficou muito a porro em Los Santos já aprendi pessoal e aí como é que é? vamos abrir as portas para vocês verem como é que isto fica agora as portas todas saem olha só pessoal ficou fixe o interior muito verdinho a porta de bagagem está brutal então motor aquele verde espetacular desfazer entrarem e é tudo pessoal já está a nossa tonagem feita é aqui um não é para engano interação aberta pronto pronto já está saí já está bom pessoal espero que tenham gostado foi mais uma tonagemzinha do Vapicino desta vez não batas espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele lightzinho gostoso adicionar os favoritos se possível um comentarizinho e partilho com os vossos amigos para ajudar a desenvolver o canal pessoal é um para mim era um uma grande ajuda já que estamos quase a chegar a 500 subscritores 500 pessoal rumo aos 1000 a seguir aos 500 e em breve vêm umas surpresas para vocês espero que vocês vão gostar mas bom pessoal é tudo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele likezinho comentário e tchau fui